Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Narguileiros DF. Bom, e hoje estamos aqui para trazer a análise do recém-lançado sabor da Mr. Lucky. Se trata do oitavo sabor da marca, uma marca recente no mercado nacional tem menos de um ano e já traz com ela oito sabores, vários deles fizeram bastante sucesso no mercado. E hoje nós vamos falar sobre a Melongal, o oitavo sabor da marca no Brasil que traz a proposta da união de três melões em um único sabor. E nós vamos saber se essa mistura deu certo na análise de hoje. E para a nossa análise de hoje, nós estamos aqui com o nosso setup SKMT Temple na cor Kanagawa Blue, este azul maravilhoso, juntamente com o kit de borrachas Soft Touch. Temos também o nosso Roche Pro Ruka Cosmic na cor preta para combinar com o nosso setup. Papel alumínio tem que ser qualidade, resistência e muita maleabilidade, é claro, Predator Ruka. E estamos com três peças de carvão da Zig para aquecer a nossa sessão. E vamos começar falando sobre a apresentação da essência. Como vocês podem ver nestas imagens, a Mr. Luck já mantém um padrão visual para todas as suas embalagens, onde nós temos a predominância da cor roxa, a logo em destaque no centro da caixinha. E nós temos um círculo aí que carrega o nome do sabor e também a gramatura. Vale lembrar que na Mr. Luck nós temos 55 gramas de essência, 5 gramas a mais do que o normal praticado aí no mercado, o que vai garantir que você consiga montar o seu terceiro Roche por completo, dependendo aí de qual Roche você vai utilizar. E prosseguindo, vamos falar sobre as especificações técnicas do fumo. Como vocês podem ver nestas imagens do nosso How to Pack, eu preparei o meu Roche Pro Ruka Cosmic na altura do pino central, acomodando uma boa quantidade de tabaco e também deixando um pouco espaçado para que haja uma boa passagem do calor. O tabaco da Mr. Luck é de corte pequeno para médio e contém sim presença de galhos, mas estão todos muito bem triturados e vão passar desapercebidos quando você estiver preparando seu Roche. Além do mais, ela conta com um excelente volume de melaço, não é aquele melaço aquoso, é um melaço um pouquinho mais oleoso, está muito bem acomodado nas folhas de tabaco. Então quando você dá uma espremidinha na folha, você vê que ela libera ali uma boa quantidade de melaço, isso que vai gerar para a gente uma sessão bem duradoura, saborosa e com bastante fumaça do jeito que a gente gosta. Para finalizar, o tabaco da Mr. Luck não carrega nenhum tipo de corantes, ele está na sua coloração natural, que é um caramelo bem clarinho. E prosseguindo, vamos falar um pouquinho sobre o cheiro da Melongal, vamos dar uma cheirada aqui no sachê da essência. O cheiro já está vindo bem forte aqui no nosso estúdio, mas vamos sentir mais de perto. Bom, aqui no cheiro ela é muito aromática e muito intensa, você aperta um pouquinho ali o sachê, já exala um cheiro incrível, trazendo essa proposta dos três melões. E quais são esses melões que são utilizados aqui na proposta da Melongal? É o melão amarelo, o mais famoso, o mais conhecido aqui no Brasil, que a gente consome no nosso dia a dia. Tem também o melão de galha, que seria a tradução Melongal, em português a gente fala melão de galha. E também tem o cantaloupe, que é aquele que tem a casca meio rachadinha e por dentro ele é um pouco mais escuro do que o melão amarelo. Então são esses três melões juntos formando essa proposta da Melongal. Você sente uma doçura de um melão amarelo bem maduro, naquele auge da doçura dele, quando ele está perfeito para ser degustado numa salada, ou se não, puro também. Mas não é só um aroma doce, não é só um cheiro de um melão amarelo maduro. Você consegue sentir outras notas, essas que vêm do melão de galha e também do cantaloupe. Você consegue sentir a presença de um melão, que ele me lembra bastante aquele chiclete de melão, que ele tem um pouquinho de ácido dentro, sabe? Um recheio meio ácido. Não que o cheiro seja ácido, mas ele traz esse lado do melão que não é tão doce, mas que é muito convidativo, né? Então o cheiro com certeza está muito bom. E no finalzinho do cheiro, quando você sente ali essas várias notas de melão, você consegue sentir um leve cooling, né? Então você vê que tem um frescor daquela geladinha no nariz. Então parece também que ela vai estar acompanhada de uma refrescância, o que é muito bom, já que estamos falando de uma proposta que é predominantemente doce. Uma refrescância para quebrar um pouco cai super bem. E agora que a gente falou desse cheiro incrível da melão gal, vamos então falar sobre o sabor. Eu já rotacionei as minhas três peças de carvão, e vamos lá dar uma degustada aqui na nossa xixa. Bom, aqui no sabor ela é igualmente incrível assim como no cheiro. E o que me surpreende é que ela não é tão doce. No cheiro ela chega a ser mais doce do que no sabor de fato, quando você está degustando. O interessante é que a todo momento, enquanto você está puxando, além do sabor preencher todo o seu paladar, você consegue sentir a pontinha da língua dando uma amarrada, assim, o sabor que vem na pontinha da língua durante toda a puxada, e também no retrogosto. Este eu imagino que seja o toque do melão de galha aparecendo ali na sessão. Você consegue sentir também a doçura de um melão amarelo, né, bem maduro, bem docinho, mas que não está enjoativo. Você sente também aquele gostinho um pouco sutil e suave do melão, né, sem ser aquela fruta extremamente doce, como nós vemos na reprodução de alguns sabores de melão, um melão extremamente doce, quanto, na verdade, a fruta melão, por mais que ela esteja madura, ela não chega a ser tão doce assim. E também aparece o melão cantaloupe, este melão que realmente ele não é tão doce, e não é um melão muito consumido aqui. Então o sabor dele é até um pouquinho difícil de descrever, já que nós não temos muita experiência com este fruto. Mas ele não chega a ser tão doce, e ele traz um ladinho que ofusca um pouco o excesso de doçura do melão amarelo, né. Então ficou no equilíbrio perfeito, os três melões ali aparecendo de forma igual. E no retrogosto também, quando você está soltando a fumaça, fica um frescorzinho na boca, né, no seu paladar, que é o cooling que eles realmente colocaram aqui. Tem uma leve refrescância bem sutil, que combinou perfeitamente com a mistura do sabor dos três melões, sem roubar o sabor, né. Ele apenas ressalta ainda mais a união destes sabores. Então ficou uma essência perfeitamente equilibrada. E agora que a gente falou sobre o sabor da Melongal, vamos então falar sobre a resistência ao calor do fumo e o volume de fumaça que ele consegue nos entregar. Eu já rotacionei novamente as minhas três peças de carvão e vamos lá dar mais uma degustada aqui na nossa xixa. Como vocês podem ver, um excelente volume de fumaça, boas nuvens de fumaça, uma fumaça bem densa, bem branquinha, do jeito que a gente gosta. A essência está resistindo muito bem ao calor, já que estamos com as três peças de carvão desde o início da nossa sessão. Isso é claro, você deve se atentar ao controle de calor durante a sua sessão. Então rotacione bem as suas peças de carvão, utilize o respiro também, para que você possa desfrutar ao máximo o sabor da sua essência do início ao fim do seu roche. Bom, então minhas considerações finais, está sim a provadíssima Melongal da Mr. Luck. Para você que gosta de sabores doces e frutados, pode ir sem medo que você não vai se arrepender da escolha. A Mr. Luck mandou muito bem, trazendo um toque de inovação para uma proposta que já é muito bem conhecida aqui no Brasil. Então nós temos várias essências de melão, mas eles conseguiram trazer algo novo para uma proposta que já existia. Isso é muito bacana, criando novas possibilidades para as essências. E o mercado funciona assim, a gente vai reinventando coisas que já existem e nisso a Mr. Luck fez muito bem aqui na Melongal. Então com certeza, para você amante de essência de melão e de fumos doces, você vai se amarrar neste lançamento. E lembrando, se você quiser adquirir a nova Melongal ou qualquer um dos outros sabores da Mr. Luck, todos eles já estão disponíveis lá na Duff Nardilis, a tabacaria oficial aqui do canal. Se você quiser acessar o site, basta escanear este QR Code na lateral da sua telinha ou digitar no seu navegador www.duffnardilis.com.br. Lá você encontra tudo o que você precisa para fazer as suas sessões, além de também poder utilizar o meu cupom de desconto narguileirosdf5, que te garante 5% de desconto em todas as suas compras no site. Bom, e foi essa a nossa análise de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Queria pedir para vocês seguirem a nossa nova conta no Instagram, que agora é arroba canal NDF, N de narguileiros e DF de Distrito Federal. É por lá que vocês vão me encontrar e ficar informados do nosso dia a dia aqui do canal. Também muito importante. Botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações se quiser ser notificado de todo vídeo novo que chega aqui na área e deixe o seu like que ajuda bastante a este conteúdo ganhar relevância e chegar para cada vez mais pessoas. Foi esse o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia e até o próximo vídeo. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti